Como criar edifícios mais circulares No projeto Edifícios Circulares, desenvolvemos o Guia de Apoio ao Cálculo de Indicadores de Eficiência de Edifícios que permite comparar de forma justa os diferentes produtos de construção. Estamos a falar da pegada de material, pegada de carbono, energia incorporada e pegada hídrica. Este guia é especialmente dirigido aos especialistas responsáveis pela avaliação destes indicadores detalhando aspectos críticos através da análise de exemplos e recomendações práticas. Visite o site do projeto e descarregue gratuitamente o Guia de Apoio ao Cálculo de Indicadores de Eficiência de Edifícios.